Agora Dino, vamos subir na caixa d'água, vamos lá na caixa d'água, vamos lá beber água, vamos lá em cima, muito alto, aqui meio escuro, subir na caixa d'água, lá em cima, a parte aqui é a primeira laje, ó, é a primeira laje da caixa d'água, tá vendo? Ó, tá vendo a janelinha? Aí tem a segunda janela, que é o primeiro piso da caixa d'água, vou colocar uma escadinha aqui, ó, uma escadinha pequenininha, para ter acesso da primeira laje, a segunda laje da caixa d'água, vamos subir mais. Já estamos aproximando aqui na caixa d'água. Já chegamos aqui na caixa d'água. Foi feito um andanho, tá vendo, pra ter acesso ao, a parte do terraço, a caixa d'água, buraco, caixa, saída da caixa, né? 20 mil litros de água, tá vendo? Essas madeiras tá aqui, gente, porque nós fizemos o, o andanho pra mexer com, ó, pra mexer lá com terraço, né? Ok? Tá aí a caixa d'água. Dá pra, pra filmar legal, porque, aí tem que fazer o acabamento, pra receber, tá vendo, ó? Tá vendo? Vai receber o apoio da, da caixa, do andanho. Vamos subir lá, mais uma escada. Vamos lá, vamos em cima da caixa d'água. Vamos lá pra cima. Tá chegando o topo agora. Topo da caixa d'água. Veja aí o terraço já pronto. Agora nós estamos em cima da caixa d'água. Tá aí a caixa, o topo da caixa. Tá vendo? Nossa, foi feito o seguinte, John. Foi feito... Furei, tá vendo? Furei... E chumbei, tá vendo? Chumbei a serragem. Tá vendo? Toda chumbada. A calha aqui, a gente, observa. A calha aqui vai ser diferente, tá vendo, ó? A calha vai ser pequenininha com... Daqui aqui que vai dar mais ou menos... Sete, né? Três polegadas, tá vendo? E vai lá, ó. Tá vendo? Vai pegar a caixa ali, ó. A calha. Então vai ficar aqui mais ou menos, aqui ó. Mais ou menos, é... Acho que é vinte. Me fala a memória, vinte de calha aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar vinte por três polegadas. Ou seis, cem, né? Tá vendo? Cem. Então aqui, como aqui é pequeno, deixei a cara pequenininha. Tá vendo? Você pode observar lá embaixo, naquela casa lá, ó. Olha a calinha que eles usaram lá, ó. Vamos ver se consegue... Pegar pra você ver. Não dá pra ver. É uma calinha muito pequenininha, tá vendo? Então corre até de... Transbordar. Olha a calinha que a caixa ali vazou tanto, vazou tanto, você tem filmado ela vazando lá. Que que o cara fez lá? Colocou uma caixa dentro dela, tá vendo? Porque de tanto vazar água, então caixa de concreto... Não adianta, vaza. Tem que ter caixa, tá vendo? Se não ter caixa, não adianta. Tá vendo? Foi a maior sorte você ter feito essa caixa aqui. Porque se você faz de concreto, você tá na bosta o resto da sua vida, ó. Lá tá cancelada a caixa. Você tem dela filmado essa caixa vazando, que eu te mostrei. E muitas mais caixas vazando. Então nós estamos em cima do topo... Tá vendo? Do prédio. Visão panorâmica. O prédio. Pode observar que é o prédio mais alto aí, ó. Você vê toda... A cidade de industrial, tá vendo? É igual Rio de Janeiro, igual Copacabana, tá vendo? Deixa eu mostrar o Cristo lá, o Redentor lá, o Cristo. Ó. Vê se você consegue ver o Cristo lá naquele lado, ó. Vamo pra ver? Cristo Redentor. Cidade de industrial. Cidade. Pastor Ramon da casa dele, lá em cima, ó. Lá pra cima, na casa do Pastor Ramon, ó. Então veja aqui a cerâmica. Da caixa d'água no topo da caixa, ó. O terraço lá embaixo, ó. Ó, ó. Ó. Ó, ó. Vê se eu daqui, ó. Tá lá. como eu que sou de né eu subo que eu tenho certeza que está forte vendo o andame que foi trabalhado então tem que ter um andame para você trabalhar vendo vai o andame ter acesso para você fazer essa ferragem não tem jeito não observa a caída, olha lá eu vou lá caído, olha deu para perceber? de lado você deu para perceber olha ele quase morra zero terraço lá embaixo do lado do colégio uma vista panorâmica em cima do prédio veja lá o terraço está vendo? perto de cima parece que o terraço é pequenininho é tão alto que está estou assim um tanto de quadradinho está vendo? alto demais o colégio é muito alto um caboclo ali fazendo a laje lá embaixo vamos copitar olha está colocando um zoopor está vendo? em cima da ca em cima da laje da caixa d'água olha o outro prédio olha o outro prédio de ladinho olha azul também olha ver se consigo apitar ele não consegue não muito longe então nós estamos em cima do topo da caixa d'água da caixa d'água toda chumbada vê Nandinho toda chumbada ferrada temer 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 temer